A dona Vera Lúcia é baiana, mas mora em Macaé há 25 anos. Acabou de ficar desempregada, mas não perdeu tempo. Veio a Secretaria de Trabalho e Renda em Macaé em busca de uma nova oportunidade. Estou desempregada já, não tem nenhum mês, já estou aqui procurando emprego, porque não quero ficar parada não. E qual vaga que você quer? Cozinheira ou salgadeira, porque eu sou. De acordo com a nova atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o CAGED, Macaé acumula só em 2024 2.046 novos postos de trabalho. Em abril, a marca foi de 475. Macaé superou em abril deste ano a marca de 31.400 novos empregos gerados desde 2021. O município segue líder na região e é referência em empregos no Estado. Segundo a Prefeitura, o município tem investido em novas ações para tornar a cidade mais atrativa. Acaba proporcionando a vinda das empresas ao município. Hoje nós temos uma saúde que consegue comportar os munícipes e aqueles que vêm a marca para trabalhar. Nós temos a questão da passagem a um real. A Secretaria de Trabalho e Renda também se desempenhando para estar ajudando todo empresário que chega no município. Disponibilizando sala, o trabalhador que precisa tirar uma RG, a gente consegue também estar ajudando. Enfim, tudo isso é um conjunto de esforço do governo municipal que proporciona isso. Também cabe ressaltar a toda a questão do gás, que Macaé está começando a se tornar uma capital nacional do gás, com essa Rota 5. A semana começa em Macaé com 181 vagas de emprego. Destaque para motorista, carreteiro, instalador, mecânico automotivo e chefe de cozinha. A central do trabalhador fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 1181, na Praia Campista.